Senhoras e senhores, tive uma ideazinha pra gente fazer um draft hoje da hora, é o seguinte, a gente tem que ter pelo menos um totes em cada linha do campo, então um totes no ataque, um totes no meio campo e pelo menos um totes na zaga contando com o goleiro e laterais também, então já deixa o like, um totes por linha do campo, de liga diferente, é, eu botei liga diferente agora, tá, então vamos lá, começar aqui com Mbappé, sempre é bem-vindo Mbappé e vamos para o ponto esquerdo, já deixa o like e se inscreva no canal, Sem totes no momento, vamos de Hazard, e na ponta direita, já vem o primeiro totes? Primeiro totes? Primeiro totes? Primeiro totes apareceu, não é um totes que eu queria, mas é um totes, então aqui ó, ou eu arrisco tirar um totes depois no banco de reserva e a gente vai aqui com o Ayoran que corre pra caramba, ou então com o Jairzinho que é uma excelente carta, o Jairzinho, vamos confiar que vai vir um totes atacante no banco de reserva, na meiuca Marquísio, e se a gente não conseguir a gente tem que montar outro time, Boa, temos dois totes agora, temos o Bernardo Silva, que é um totes, de fato isso aqui também é um totes, mas é momentos totes né, e cara, eu prefiro o Goretzka, eu gosto muito do Bernardo Silva, baita jogador na vida real, mas essa cartinha comparando com essa não tem jeito, o Goretzka é simplesmente um monstro, e agora a gente vai pra zaga, um totes de liga diferente, não podemos pegar um totes do campeonato alemão na zaga, é isso, se pegarmos a gente vai ter que botar no banco e, e aí depois no banco tirar o outro, mas não deu certo mesmo aqui né, Aqui foi horrível né, a zaga aqui foi lixo, vai lateral esquerda, boa, não mano, não, 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 aí que começa né, dois totes aqui, mas os dois do campeonato alemão, triste deixar esse Davis, nossa triste demais, mas já tem que arriscar, porque se eu pegar o Davis eu não vou poder usar o Goretzka, eu tenho que deixar o Goretzka no banco, e aí, o que vocês fariam? Vou pegar o Mendy, foi diferente né, doeu ter deixado esse Davis tá, doeu muito, e na direita, boa, na direita temos um totes do campeonato espanhol, Molina, baita cartinha, vem pra cá, então já temos aqui um totes na linha defensiva, um totes no meio campo, falta o ataque, e agora um no gol. Ó, temos mais totes aqui, podemos até pegar, tá, a gente já usou o totes aí na defesa, que é o Molina do campeonato espanhol, esse aqui seria do campeonato inglês, só que aí tem um problema, se eu tirar um atacante, totes, do campeonato inglês eu não vou poder usar, por causa do De Gea ou do Runsdale, porque os dois estão no campeonato inglês, então vou garantir, vou pegar o Meslier, tá, vamos de Meslier. Então garantimos aqui, agora a gente tem que focar no atacante totes ou ponta, goleiro reserva, vamos de trapzinho, eu precisava de uma zaga boa, porque essa aqui tá terrível né, mas aqui deu ruim também, vou pegar o Jonathan, não é Jonathan né, é só Bar mesmo esse cara aqui, Alexander Bar, totes, 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 please, 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 sem totes, Bremer já deu uma melhoradinha na zaga, mas também é horroroso, comparando as cartinhas que temos hoje no FIFA, e agora vamos pra Meiuca, opa, temos um totes, esse cara joga na terceira divisão do campeonato inglês, então a gente pode, terceira divisão a gente pode, vai ser até da hora que a gente vai conhecer um jogador aleatório né, o tal do Banan, Banan tem dedicação na defesa alta, tem defesa legal, ritmo legal, uma cartinha até que interessante, e aí a gente vai até no time titular tirar o meio campo que ficou pra trás, e veio o Bruno Guimarães, rapaz do céu, foi bom aqui hein, olha, confesso que eu vou tirar o Marquísio do time, a gente vai botar o Escocês aqui, deixa assim ó, E agora que eu lembrei né, já tinha o totes aqui do campeonato alemão, eu não precisava, é um por faixa do campo né, não por posição, enfim, viajei, mas tá tudo certo, Martinelli? Não, Martinelli tem totes, então vamos deixar ele de fora dessa, deixa eu pegar o Uribe, cara a gente precisava realmente de um atacante, Cantona, Sanches, nada de totes, vou pegar eu acho que o Cantona, deixa eu ver, Sanches joga de atacante SA, o Cantona também né, vamos pegar o Cantona, porque o Sanches tem uma cartinha totes também, Pires, temos aqui o Zanetti, mas lá a gente tem o Molina, Cruyff, foi bom aqui cara, tô pensando em usar ele de zagueiro, é, numa dessa a gente bota ele de zagueiro mesmo, é o que temos né amigos, é o que temos, opa, 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 chegou o nosso atacante totes aqui, rapaziada, Mukhtar, respeito o Mukhtar, que tem realmente habilidades incríveis, dedicação no ataque alto, ele é um totes da MLS, do campeonato da América do Norte, joga de meio campo ofensivo, joga no Nashville, SC, é alemão e olha só mano, que cartinha interessante do Mukhtar, então bota ele no time e aí o problema é o Mbappé né, o Mbappé joga em outra posição, joga em ponta esquerda, então vou botar o Mbappé na ponta esquerda e o Mukhtar vai ser o nosso atacante, completamos nosso desafio, o que aparecer agora é bônus, precisava de um zagueiro ou então eu vou desanete improvisado, somzinho, nossa senhora que coisa linda, e aí o Mbappé vai perder a vaga, deixa o Mbappé no banco, ok, 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 temos Félix e Benzema, o Benzema tem totes, então não vou pegar ele, vou pegar o Félix, esse totes da Premier League aqui rola né, porque a gente não tá repetindo com nenhum, não tem nenhum da Premier League tirando o som, que coisa maravilhosa mano, que coisa maravilhosa o Rashford totes, eu não testei ele ainda, que eu lembro, acho que testei sim, nossa nem lembro na real mano, deixa eu pegar ele e agora o som vai pro banco, que isso mano, que upgrade de ponta esquerda que a gente fez, começamos com o Hazard, depois a gente improvisou o Mbappé, som e agora o Rashford 95 e agora o raspador e fecha o time, o único problema é a nossa zaga e o Zanetti vai ter que jogar na zaga, não tem jeito. Alexandre Gama, tá, Alexandre Gama é o treinador, tá aí o nosso resumão, cheio de cartinha, é deliciosa pra testar aqui e 92 de classificação, ficou bom o time gente, vamos pro jogo. Olha o time do nosso adversário tá bom mano, vamos lá, vamos testar o Mukhtar e outros jogadores, vai o Rashford, Rashford, toca aqui no NG, olha o Bruno Guimarães, foi jogado, vai, uh, o Bruno Guimarães, meu escocês jogou muito ali, tá, ele passou direitinho pra receber a bola e cruzou e o Bruno Guimarães fez. Ô bola do Molina pro Jairzinho, Jairzinho não se manda, Jairzinho, trocou atrás, Mukhtar tentou, não viu. Ney tentou, ah, que sorte mano, boa, voltou pra ele de novo a bola, três vezes já, duas vezes quer dizer. De novo voltou pra ele, eita, finalmente. Rashford, que arrancada do Rashford, lá vai o Rashford, que defesa do goleiro. Mukhtar, boa jogada, Jairzinho, cara, cortou a pé, resolveu pegar tudo. Boa bola, ai, toquei errado mano. A gente me dá pressãozinha boa. Jairzinho tentou inventar moda, deu ruim, né. Ih, rapaz, olha o contra-ataque, meu goleiro, pegou, salvou a pátria. Boa jogada, Mukhtar. Cruzamento no Rashford, subiu lá em cima pra marcar, boa jogada. Às vezes a gente quer inventar muito, né. Só que o simples funciona, né. Cruzei simplesmente a bola e foi um gol de cabeça, né. Sem tentar muita coisa, mas deu muito certo. Boa jogada, o Jairzinho joga muito aqui, ó. Bruno Guimarães. E às vezes o zagueiro faz isso, que isso, mano. Que milagraço o zagueiro dele operou agora. Ó o Ney. Pegou na velô bem. Meu Deus, meu goleiro, não me assusta. Boa bola. O que tá... Cara, ele tentou o lençolzinho, até acertou, né. Mas foi um pouco forte. Tocou mal, tocou mal. Boa jogada. Passe horrível agora, mano. Passe horroroso. E quebrou esse passe. Bem... Vai! Vai alguém! Meu Deus do céu. Ó o Sanches. Boa chegada. Deu uma puxadinha bonita. Boa! Vai, Rashford. Boa, deu certo. Rashford. Ai, não, mano. Que roubo perdido. A Bolina agora foi bem. Olha lá, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Uh! Ha, ha, ha. 3 a 0. Vamos embora. Gol foi do Mukhtar, hein. Escocês, ela encostou na bola, mas o Mukhtar que marcou. Ai, ai, ai. Roubou bem. O Ceala. Ô, meu goleiro. Defesaça. Boa jogada. Vem de. Rashford. Ai, 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 mano. Opa, pênalti. Pênalti no Rashford. Que isso, mano? Eu tava levantando pra chutar alguém e puxou minha perna ali. Que que foi isso? Ó o Gerra. Ganso perigoso. O Ceala girou duas vezes. Chegou bem o Bremer. O Rashford agora deu uma girada bonita. Boa o Rashford. Boa o Rashford. Boa o Rashford. Voltou. O Jairzinho tentou por cima. Caramba, mano. Boa jogada. Ai, caramba. Você acerta esse cruzamento. Boa, 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 boa. Jairzinho. Olha o Rashford lá do outro lado. Tocou. Coisa linda. Coisa linda, mano. Coisa linda. 4x0. Manual do futebol ali. Contra-ataque. Olha o Rashford. Deu uma giradinha bonita. Ganhou. O Rashford tentou mais uma finta. Deu ruim. Ó o Sanches. Mais uma vez a zaga funcionando muito bem. Ai. Boa. Acabou-se. Acabou-se. 4x0. Nosso desafio deu certo demais, né? Um totes de cada liga ali por linha do campo. Basicamente foi isso. 14 finalizações contra 6. A gente teve um domínio realmente muito grande. E a nossa zaga estava encaixadinha, gente. Quando ele ia tentar alguma coisa, mano, a zaga aparecia em ação e acabava com a festa dele. Tá aí, mano. Draftzão. Curti demais. Espero que vocês tenham gostado também. Tamo junto e até mais.